Não sei se em minha vida ainda devo amar Não sei se outros lábios ainda vou beijar No amor só encontrei desilusão O amor só faz sofrer meu coração Não falem mais em amor porque não posso crer Depois do que acabou de acontecer Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Não quero nem falar Nem mesmo ouvir o amor existe Melhor será sonhar Pra não sofrer nem ser mais triste Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Não quero nem falar Nem mesmo ouvir o amor existe Melhor será sonhar Pra não sofrer nem ser mais triste Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Partiu e me deixou na indecisão Partiu e me deixou na indecisão